Esse foi meu disco, eu acho, mais objetivo no que toca a produção, porque ele foi gravado ao vivo. Eu fui para um estúdio no interior de São Paulo, com cinco músicos que eu escolhi para me acompanharem nesse momento. E durante essa imersão, que durou ao todo sete dias, o disco foi gravado. E nós passamos os outros dias burilando, ouvindo, entendendo o que tinha acontecido desse encontro. Porque eu venho de dois álbuns eletrônicos que foram produzidos no computador, praticamente. E eu estava sentindo falta de ter músicos tocando ao vivo para eu cantar. Então, eu pensei o Rei Ninguém dessa maneira, como um trabalho que surgiria do meu encontro com cinco músicos que eu admiro, em um processo de imersão, onde nós ficaríamos totalmente dedicados a essas canções. E esse trabalho está disponível em dois formatos, em CD e LP, que é uma coisa que eu sempre quis fazer. E, felizmente, graças à Natura Musical foi possível. E essas canções são todas minhas, com parceiros, alguns novos parceiros, alguns parceiros de outros trabalhos. Então, eu tenho, por exemplo, duas parcerias com Antônio Cícero, que já é um amigo e um parceiro mais frequente. Inclusive, numa delas tem participação da Fafá, de Belém, cantando comigo. E eu trouxe também o Zé Manuel, que é um cantor e compositor de Pernambuco, pelo qual eu sou apaixonado, adoro o trabalho dele. E ele é um grande pianista. Então, o Zé também participou da gravação. E a gente fez uma música chamada Moonlight, que é inspirada no filme. Tem também Luiz Gabriel Lopes, que é um cantor e compositor que eu gosto muito, de Minas Gerais. Tem o Pratagi, que é paraense. E algumas canções só minhas. Tem também uma versão do Bob Dylan, de uma música do Bob Dylan, que eu fiz uma versão em português. Rei Ninguém tem dez faixas. E esse nome vem de um poema de uma poeta de língua alemã, chamada Rose Auslenda. Eu acho que Rei Ninguém, o que ele quer dizer é que a nossa identidade racional, digamos assim, ela deve prevalecer sobre todas as identidades tradicionais. Ou seja, é, digamos, uma afirmação da liberdade, da possibilidade da mudança. O CD tem identidade visual criada pela Elisa Ruda, que é uma artista plástica paraense, que eu admiro muito. Ela fez todas as colagens à mão, primiu as fotos da Ana Alexandrino e trabalhou com tinta, com recorte e com sobreposições. E é um trabalho muito bonito. Esse meu novo trabalho, Rei Ninguém, está disponível em todas as plataformas digitais. Para quem também gostar dos formatos tradicionais, tem em CD e tem em LP. E no meu site, arturnogueira.com, tem mais informações, tem agenda e tem os links para todas as redes sociais. Espero todo mundo para a gente se conectar.